Hoje você vai aprender uma receita clássica italiana, a minestrone, pra fazer a limpa na geladeira, gente. Comece colocando em uma panela duas colheres de sopa de azeite, uma cebola, três dentes de alho e refoga. Depois já pode acrescentar uma cenoura em cubos, um talo de salsão picado, inclusive com as folhas, e deixa refogar mais um pouquinho. Depois você acrescenta duas folhas de louro, dois tomates sem sementes picados e deixa refogar até eles murcharem. Uma batata em cubos, tempera ali com sal e pimenta do reino a gosto, e acrescenta um litro e meio de água fervente. Deixa cozinhar até a batata ficar al dente. Aí acrescenta uma abobrinha, três quartos de xícara de macarrão, uma xícara e meia de feijão branco cozido, e mantém no fogo por mais uns quatro minutinhos. Já tira ali as folhas de louro, coloca couve-manteiga e é só desligar o fogo. Na hora de servir, acrescente parmesão ralado. Essa sopa é divina e você pode utilizar os legumes que você tem aí na sua geladeira. Faça!